Presta atenção, o Levi tirou o Carlos e deixou o Conceição. Deu no que deu. Seu passe, pelo menos pra torcida, tá valorizado, né Carlos? A hora que o Levi te tirou, a torcida não gostou muito. Como é que você viu aquilo ali? Não, eu vi que, tipo, eu também pedi pra poder sair, eu vi que a torcida também tá dando moral, tá reconhecendo o meu trabalho. O Carlos, apesar da idade, é um outro problema pra nós. Porque ele fez sete jogos em 14 dias, 15 dias. E depois já veio, já fez três jogos com o Atlético. Então ele tá chegando no intervalo de jogo já, ele chega no vestiário, estendo lá do menino de 19, 20 anos. Então a gente que tem que poder administrar, mas ele é um cara que tem um aproveitamento ofensivo dos melhores, das categorias de base, em todas as categorias que ele passou, ele foi estourar do artilheiro. Então, realmente, ele é um menino que a gente vai ter que olhar ele com muito carinho, porque eu tenho certeza que ele vai ser um grande atacante. Já venho dizendo há muito tempo que a torcida é um direito dela, a torcida quer resultado. Quando ganha, tudo vai bem. Quando não ganha, infelizmente, estão fazendo a parte deles, apoiando a equipe do começo ao fim. E tô tranquilo, em relação a isso aí, eu não me atrapalho de maneira alguma. Se os torcedores conhecessem o Emerson mais como nós conhecemos, do dia a dia, ele teria uma possibilidade melhor de jogar bem aqui, porque ele é um dos melhores profissionais do elenco do Atlético. Eu vou analisando as situações dos jogadores, a parte emocional também, a parte tática, técnica, física, tem um monte de coisa que a gente analisa no jogador pra poder escalar. E eu tô normal, tô tratando o Emerson como qualquer outro profissional e vou tomar a decisão de tirá-lo ou deixá-lo dentro do que eu penso. Viu, Dadá? Levi acha que o Carlos é o melhor atacante da base. Ô, Levi, você não conhece o Rubens do América, não, né? Pode te apresentar. Então, Dadá vai falar sobre Conceição, Carlos e outras coxitas mais conhecidas. Eu também, com o Levinho. Depois a gente vai saber. Agora a gente vai saber o que...